Cabaré que eu não mando eu fecho, mulher com frescura eu deixo Ai papai, vem com o piseiro do barão Tava sozinha em casa, tomando uma cana No zap um chamado, pro rolê verdade esgrama Eu já tava brisado, disse poxa, poxa era Vamos pegar as novinha, eita rolê da misera Foi o uísque, vodka, cerveja, lolol Uma carteira de cigarro, duas carreiras de p*** Teve briga pra colejo, um viado enxerido Teve tudo nessa porra, só não teve rapariga Peguei um mototaxi, fui pro cabaré de tati Deu errado também, eu não perdei ninguém Fumaram meu cigarro, gastaram meu dinheiro Voltei pra casa liso e vomitei no banheiro Foi o uísque, vodka, cerveja, lolol Uma carteira de cigarro, duas carreiras de p*** Teve briga pra colejo, uns viado enxerido Teve tudo nessa porra, só não teve rapariga Bora meus parceiros, o Wesley Coelho O Cleiton Senna é do piseiro Estourou papai! Chama no piseiro, chama no piseiro Vem com o piseiro do barão, vai papai! Tava sozinho em casa, tomando uma cana No zap, um chamado, pro rolê vai dar desgrama Eu já tava abrisado, disse, poxa, poxa, era Vamos pegar as novinha, entra o rolê da misera Foi uísque, vodka, cerveja, lolol Uma carteira de cigarro, duas carreiras de p*** Teve briga pra colejo, uns viado enxerido Teve tudo nessa porra, só não teve rapariga Peguei um mototaxi, fui pro cabaré de tati Deu errado também, eu não peguei ninguém Tomaram meu cigarro, gastaram meu dinheiro Voltei pra casa lisa e vomitei no banheiro Foi uísque, vodka, cerveja, lolol Uma carteira de cigarro, duas carreiras de p*** Teve briga pra colejo, uns viado enxerido Teve tudo nessa porra, só não teve rapariga Tá bom de açúcar, bebê! Vem com o piseiro do barão Cuida, cuida, cuida! Solta o pirulito e vem com o piseiro!